Então é interessante você sempre pensar nisso. O seu público, ele não é... Você não é a primeira pessoa que ele busca para resolver o problema dele. Logo, renova a esperança dessa pessoa, porque provavelmente ela vem frustrada de alguma outra experiência ruim que ela tem. E se você conseguir resolver isso para ela, se você conseguir ter a Z mais motivação, ela vai investir e vai testar você também, tá bom?